Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu troco uma resenha, tá? Bem top, vocês me pediram muito. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Já vai deixando o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal para fazer parte da família e também me acompanha lá no meu Instagram para fazer parte da família de lá também. Combinado? Então, cheima de blá 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 e bora para o vídeo de hoje. Bom, minhas belas, a resenha que eu vou fazer hoje para vocês aqui no vídeo é sobre essas máscaras aqui faciais da Mato Verde, tá? Eu tenho quatro aqui e eu vou resenhar todas quatro aqui no vídeo, tá? Para facilitar a vida de vocês também, tá bom? A primeira que eu comprei foi essa vitamina C pura e foi através dela que vocês me pediram, né? Resenha dela. Bom, vamos começar a falar, né? Da embalagem das máscaras. Todas quatro ela tem a embalagem de bisnaga, mas eu já vi também tipo em sarcejinho, né? Que é mais baratinho. Enfim, eu gostei bastante assim, que rende bastante, dá para você aproveitar bastante o produto também. Bom, eu paguei em cada uma 10 reais. Bom, vamos começar aqui sobre a primeira que eu comprei, né? Que é essa vitamina C pura. Foi através dela que eu me apaixonei e quis comprar as outras. Essa vitamina C pura, ela é para o rosto e para o corpo. E ela é bem legal porque ela contém filtro solar, tá? Então, eu a gostei bastante porque você pode usar ela no rosto e deixar agir lá e ficar de boa ou pode aplicar por debaixo da maquiagem que ela vai te proteger dos raios solares. Bom, todas elas, gente, todas elas têm 50 gramas, então rende bastante, tá? Aqui atrás está escrito a seguinte coisa. A vitamina C é o anti-envelhecimento da pele, o colágeno, filtro solar e complexo de vitamina A e E atuada diretamente na epiderme e derme, mantendo a aparência saudável da pele ao longo do dia, ao longo do tempo. Vitamina E, antioxidante, retardo o envelhecimento. Vitamina A produz colágeno tonificando a pele, filtro solar protegendo dos raios solares. Modo de aplicar ela, modo de uso. Aplique no rosto e no corpo em movimentos circulares até a exaustão do produto. Deixar agir o maior tempo possível para que as vitaminas e o colágeno atuem na pele. Observação. Pode se deixar no rosto do dia com um filtro solar, tá? Para proteger a sua pele dos raios solares. Pode-se também ser usada a noite inteira. Então, como eu falei para vocês, eu aplico ela no meu rosto e deixo ela agir, tá? Quando eu estou em casa mesmo, quando eu vou dar uma saídinha, sempre usar maquiagem como um protetor solar, assim. E também aplico ela antes da maquiagem e venho com a maquiagem por cima, porque ela também está protegendo a sua pele do mesmo jeito. Então, eu estou simplesmente apaixonada, tá? Ela é bem hidratantinha. A textura dela, gente, é branquinha, tá? É um cremezinho, é como se fosse um cremezinho branquinho, tá? E depois ela seca e fica de boa na sua pele. Então, assim, estou amando. A minha já está aqui, ó, porque eu uso, gente, uso, uso, uso e ela rende bastante. Porque é um pouquinho só que você aplica, não precisa aplicar muita quantidade, tá? A próxima que eu vou falar para vocês é a rosa mosqueta. A rosa mosqueta aqui fala que é um iluminador da pele, evitando envelhecimento precoce, tá? Aqui atrás fala a seguinte coisa. A máscara rosa mosqueta, elaborada com óleo de rosa mosqueta, é rica em vitaminas, antioxidantes e ácidos graxos. Estimula a proteção do colágeno, penetrando em camadas mais profundas da pele, criando uma barreira protetora contra poluição e raios UV. Ajuda a atenuar rugas e manchas, prevenindo o envelhecimento precoce, deixando sua pele impecável. Modo de usar. Com o rosto limpo, aplique no rosto todo, deixando agir por 10 minutos, retirando em seguidas, após lavar com água fria. Bom, eu aplico ela no meu rosto todo, tá? Eu achei assim bem um pouco diferente, porque aqui ela é rosinha. Então ela é um rosinha bem clarinho quando você aplica no seu rosto, tá? Não fica aquele rosa, igual a embalagem aqui. Mas é fofinha também. A textura dela também é como se fosse um cremezinho, tá? E você aplica, deixa aqui agir no seu rosto por 10 minutos. Eu logo em seguida não enxago ela pra retirar a máscara com água fria depois. Eu simplesmente tiro mesmo ela com lenço umedecido, ou com algum tônico, alguma coisa assim, ou com algum dão até molhado mesmo. E pronto, deixo ali, tá? Eu não vou lá e enxago igual tá pedindo aqui com água fria, tá bom? Então assim, tô gostando bastante, porque pra quem não sabe, o óleo, máscara, tudo que tem rosa mosqueta faz muito, muito bem pra pele. Então assim, eu também tô gostando bastante, tá? Eu não falei de cheiro pra vocês, né? Essa aqui de vitamina C, ela tem um cheiro de laranja, tá? Laranja assim, bem gostosa. Essa aqui ela tem um cheirinho, gente, de uma rosinha, sabe? Tem um cheirinho perfumado. É muito gostoso, não é ruim, tá bom? Bom, a próxima aqui é a minha xodózinha também, acho que todas elas são, né? É a de pepino, né? Que é show olheiras. Quando eu vi essa daqui, eu fiquei me apaixonada, gente. Fiquei doida pra testar, porque eu tenho bastante olheiras. As minhas olheiras são fundas de genética mesmo e são bem escuras. Então dependendo do meu hormônio, do jeito que eu estou no dia, ela fica pior. Então assim, essa daqui é de show olheiras, ela é de pepino, tá? E vamos ler aqui atrás, ó. Aqui fala o seguinte, máscara de pepino, show olheiras, tratos da pele e ajuda a evitar olheiras com extrato de pepino. Extrato de arroz e colágeno. Hidrolisado. Trata e cuida de sua pele. Então, pra quem não sabe, também o pepino é muito bem pras olheiras. Tem muita gente também que pica o pepino mesmo, né? E coloca assim, aquelas rodelas do pepino na olheira. É muito, muito bom. Aqui atrás fala o seguinte, modo de usar. Com o rosto limpo, aplique uniformemente, deixe agir por 20 minutos. Removendo a seguir. Usar uma vez por semana. Aqui atrás fala removendo por a seguir. Pelo que eu sei, remover é aquelas que secam e você vai tirando, puxando, sabe? Só que essa daqui, gente, ela não seca. A minha de pepino, ela não seca. É um cremezinho branco também. Tem um cheirinho já ruinzinho. Não tem um cheirinho mais gostoso, igual a de laranja e de rosa mosqueta, tá? Porém, ela é um creme branco. Bem cremoso, bem hidratante. Bem, assim, aguado, sabe? Liquidozinho. E quando eu aplico, eu deixo aquela quantidade ali. Dá uma secada. Dá o tempo de torno de 20 minutos a meia hora. Depois eu venho com um lenço demaquilante e lenço de bebê e vou retirando ele todo. Porque em mim ela não seca, tá? Então, assim, pelo que eu sei, remover é puxar. Mas a minha ela não seca. Não seca. Já deixei horas e horas ali, tempos pra secar e não seca. Pra dar aquelas plásticas, assim, tirando. Igual a, por exemplo, da de cravo. Então tem que vir tirando com algodão, com lenço umedecido, tá? Pra eu me poder retirar. Uma coisa que eu tô gostando muito de usar essa máscara aqui é usar ela somente nas minhas olheiras. Eu não aplico ela no meu rosto inteiro. Eu gosto de aplicar ela muito nas minhas áreas das olheiras. E depois eu comecei a usar ela por volta de uma, duas semanas no máximo, tá? Durante a semana, né? Eu estou vendo o resultado. Minhas olheiras, ela era bem escura e ela ficou mais clarinha. Tá funda, tá vendo? Normal e genética. Porém, ela clareou. Então eu gostei bastante do resultado dessa daqui. E uma outra coisa que eu tô gostando muito de usar é quando eu vou me maquiar, entendeu? Minhas olheiras tá bem, assim, né? Carregadas. Então eu gosto de vir cá antes com a pele limpa. Antes de me maquiar, deixar aqui agir por 10, 20 minutos. O tempo que eu conseguir. Depois eu removo e vou cuidando da pele e fazendo a maquiagem. Então eu gosto bastante porque além dela suavizar minhas olheiras, ela tá hidratando essa área aqui. Então tá ajudando o corretivo, base, pó, não craquelar, sabe? E acumular. Então estou apaixonada. Agora, última máscarazinha é aquela, né? De black, que é a pretinha tradicional pra retirar cravos. Bom, essa daqui ela fala que é uma máscara de remoção de cravos. Show cravos. Ela tem argila, colágeno e elastinas, tá? Aqui atrás fala o seguinte, máscara preta e removedora de cravos, de células mortas, limpa e hidrata a pele. Diminui a oleosidade e remove as comodições, que são os cravos. Aqui fala o modo de usar. O modo de usar é o seguinte, com o rosto limpo, aplique uniformemente, deixando agir por 20 minutos. Removendo a seguir. Sua pele ficará aveludada e livre de células mortas por usar apenas uma vez na semana, tá? Bom, aqui eu também uso ela uma vez na semana. Eu aplico ela, não é no meu rosto todo, aplico só nessas áreas que realmente eu tenho cravos, tá? Deixo ali ela secar, ela seca, um ponto positivo que eu achei que ela seca muito rapidinho. Então rapidinho você já consegue retirar, remover a máscara do seu rosto. Então quando você tá com pressa, você também consegue usar ela porque ela seca rápido, tá? As outras ela dá uma secada mais demorada. E realmente, gente, um ponto negativo que eu achei dessa máscara, que eu tenho muita dificuldade de remover, de tirar ela do rosto. Eu demoro horrores pra retirar ela do meu rosto, tá? Então ela não sai aquele trem todo de uma vez que você aplica, vai retirando em pedacinhos, 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 entendeu? E sempre fica algum resíduo da máscara no seu rosto. Então eu venho com lenço umedecido e retiro aquele restinho que tá ali. Na hora que eu vou retirar o resto da máscara, faz uma lambança no meu rosto. Juro, faz uma lambança, parece que ela amulece, sabe? E fica aquela plasta toda no seu rosto, então você tem que ter um pouco mais de paciência. Esse é o único ponto negativo que eu achei. Porém, um ponto que eu gostei demais é que ela fala aqui que ela deixa a pele aveludada. E, gente, eu amei. Ela parece que hidrata a sua pele. Então depois que você retira a máscara toda, que a sua pele tá limpinha, você vê que a sua pele fica mega hidratada, mega aveludada e super macia. Então, assim, são com elas também. Mas essa daqui faz esse efeito muito mais, entendeu? Então, assim, eu gostei bastante também nesse ponto de hidratar e cuidar da pele. Bom, aqui na embalagem dela também fala que ela é sem parabenos, tá? Uma outra coisa que eu gostei bastante dessas máscaras aqui é que elas não são testadas em animais. Todas elas têm um simbolozinho aqui que não é testado em animais. Então é uma coisa que eu gostei bastante, tá? Então, assim, gente, resumindo pra vocês, tá aprovada essas máscaras aqui, tá? Eu gostei bastante delas. Claro que tem uma ou outra, são preferidas. A minha preferida é a laranjinha e essa aqui de... Pra olheiras, de show olheiras. Eu tô apaixonada. Essa é de pepino. Então, assim, tá aprovada. Tô gostando bastante de usar. Rende bastante, né? E por R$10,00 uma bisnaga desse tamanho que vai render pra caramba compensa muito, tá? Então fica a dica pra vocês aí. E essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Conte aqui abaixo se você já usou alguma dessas máscaras da Mato Verde, tá bom? A Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!